E aí, galera, beleza? Antes de começar o vídeo, vou dar um recadinho aqui top pra vocês. Pra você que tá buscando aí um presente de Natal pra sua esposa, pra patroa, pro seu filho, pro seu amigo, quem sabe aí, né, um aniversário também, tá chegando e você não sabe o que comprar. Cara, vou deixar o contato aqui embaixo do meu parceiro Léo, da Mitec Brasil, maior revendedor de Xiaomi do Brasil inteiro, com loja física já na Santa Efigênia há mais de 4 anos. Santa Efigênia, número 92, loja 44. Ele vende pro Brasil inteiro via Sedex, parcela no cartão de crédito, dá garantia de 3 meses pra todos os produtos, são 100% lacrados, novos, originais, e ele tem também uma assistência técnica própria, pra poder aí oferecer um serviço melhor de reparo pra vocês. Galera, atendendo a pedidos também, o Léozão começou a revender toda a linha Realme. Então você agora que quer um smartphone da Xiaomi, uma Smartband, um fone de ouvido, você pode procurar o Léozão. Rodrigo, eu quero o Realme, toda a linha Realme de smartphones e acessórios também, Smartband, Smartwatch e fones de ouvido da Realme, a pronta entrega já no Brasil. Vou deixar o contato deles aqui embaixo, tanto o Instagram deles oficial, como também o contato dos revendedores do WhatsApp, beleza? Pra você que quer começar a revender, ele tem um valor diferenciado também no atacado. E agora eu vou contar um segredinho pra vocês aqui. Quando fizer o contato com o Léo lá pelo Direct do Instagram, diz que você assistiu o vídeo aqui no canal Tete Tech e pede um desconto, que ele é bom de onda pra caramba, beleza? E vambora pro vídeo, partiu! E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tete Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. E olha essa belezinha que acabou de chegar pra mim, lacrado aqui no plástico ainda, pra gente poder abrir e conhecer juntos. Realme 7 5G. Rodrigo, você já apresentou o vídeo do Realme 7, eu não vou assistir esse vídeo, é a mesma coisa? Não, cara, não é somente o 5G que vai mudar desse aparelho pra versão anterior. Vou deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês, do vídeo que eu já apresentei aqui no canal do Realme 7. Tem outras diferenças além da conexão 5G. E pra você que quer saber, ficou interessado, ficou curioso, vambora lá então pra gente poder abrir, fazer um unboxing e conhecer o Realme 7 5G juntos. Partiu! Aqui galera, caixinha do Realme 7 5G. Aí um detalhezinho aqui na caixa, diferente do padrão que a gente vê da Realme. Aqui na lateral, Realme 7 5G. Aqui a logo, aqui também o nome, aqui nada. E aqui atrás algumas informações do produto. E tá aqui a primeira diferença, que é o processador do Realme 7 5G. Ele vem equipado com o Dimensity 800, que roda em uma plataforma de 7 nanômetros, enquanto que o Realme 7 normal roda com o Helio G95 numa plataforma de 12 nanômetros. E aqui a segunda diferença, refresh rate de tela. Esse cara aqui traz 120 Hz, enquanto o Realme 7 normal traz somente 90. O carregador e a bateria são iguais, tá? Carregamento turbo, Dart Charge de 30 watts, 5.000 mAh de bateria, 4 câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels, também é tudo igual. E a outra diferença do Realme 7 5G pro Realme 7 normal, é que esse cara aqui, ele vem com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, enquanto o Realme 7 normal vem com 8 GB RAM. E mesmo assim, esse cara aqui tem um resultado de AnTuTu, de performance, bem melhor do que o Realme 7 normal e a gente vai conferir aqui durante o vídeo, beleza? Vamos lá então, pra gente poder abrir aqui o plástico, tirar o lacre e conhecer o smartphone e os componentes aqui da caixa juntos. Vamos tirar aqui esse plástico, caixinha bonita, padrão aqui da Realme, com a diferença aqui do 5G, que vem um destaque aqui em cima no cantinho. Vamos tirar aqui a tampa, nos 3i, foi. Aqui dentro nada, aqui temos um envelopinho também, igual ao tradicional, como a Realme sempre manda, aqui junto com uma case de silicone, uma case naquele padrão já um pouco mais fumê, né? Não é aquela case transparente, uma case boa, uma case que protege muito bem o seu smartphone. Aqui o certificado de garantia e o manual Quick Start Guide, manual de início rápido. Aqui mais nada, já temos aqui o smartphone, deixa eu tirar ele, remover aqui o aparelho, aqui tem essa tampinha, também não serve de nada. Temos aqui o cabo USB numa ponta e tipo C na outra, um cabo aí muito bom também, excelente qualidade. Aqui a chavinha ejetora, ele tem uma gavetinha que aceita dois nano SIM cards e mais o cartão de memória, tudo junto na mesma gavetinha, você pode expandir a memória dele também, ok? E aqui temos o carregador de 30 watts Dart Charger. E aqui um pouquinho mais próximo, dando um foco melhor pra vocês nas especificações do carregador dele, de 30 watts, carregador Super Dart Charger. E é somente isso que vem aqui na caixinha, vamos guardar tudo pra gente conhecer melhor o smartphone. E tá aqui na mão, galera, o smartphone. Vamos retirar esse plástico sem danificar ele. Pronto, consegui. Aqui na frontal, a gente já percebe que ele traz uma película aplicada. Aqui no cantinho superior esquerdo, a câmera frontal dele de 16 megapixels. E aqui realmente é uma frente toda limpa, tá? A gente não vê mais nada aqui. Aqui na lateral esquerda, na parte superior, temos a gavetinha, dois nano SIM mais o cartão de memória, volume mais e menos. Na parte superior do aparelho, somente um microfone e redutor de ruídos. Aqui na lateral direita, somente o leitor biométrico junto com o botão Power, tudo no mesmo botão aqui. E na parte inferior, temos aqui o speaker, a saída de áudio no lado direito. Ao centro, temos entrada USB tipo C pra carregamento e transferência de dados. O microfone e, em seguida, a conexão 3,5mm P2 pra fone de ouvido que é top. A gente já consegue perceber pela pegada dele que ele não é em metal aqui nas laterais, tá? A gente consegue já perceber isso, então ele é em plástico. Mas ele tem proteção Gorilla Glass tanto na frontal quanto na traseira. E vamos conhecer que é traseira juntos, hein? Um, dois, três e... Foi! Tá aqui o aparelho. Deixa eu remover aqui esse laque pra gente poder ver juntos. Tá aí, galera. O smartphone, realmente, em desenho, é igual ao Realme 7 normal, tá, gente? Até no degradê aqui da traseira, no desenho aqui, né? Com essa linha cortando aqui, mudando, né? O foco aqui do brilho, de jogo de luzes que ele tem aqui de reflexo, né? Na traseira. É igualzinho, tá, gente? Aqui temos a logo da Realme, aqui as certificações do aparelho e aqui no módulo de câmera temos quatro câmeras. Sensor principal de 48 megapixels, segunda câmera de 8 megapixels, ultra-wide mode, terceira e quarta câmera de 2 megapixels cada uma. Uma pra fazer fotos macro e a outra pra fazer o desfoque de fundo nas fotos. E temos aqui também o flash dual-tone, beleza? É somente isso, galera. Vamos ligar aqui a tela pra gente poder fazer as configurações iniciais. Tá aqui, galera, ó. Versão global. Deixa eu botar aqui o português, ó. Português Brasil, tá certo? Essa tela é uma tela de 6.5 polegadas LCD IPS, como eu falei, de 120 Hz de refresh rate. Taxa de atualização top. Ele tem uma bordazinha aqui fina na parte inferior e aqui na parte superior praticamente não existe. Também nas laterais, uma borda bem fininha, beleza? Eu vou lá fazer as configurações todas do aparelho e eu já volto em seguida. Tá aqui, galera, já todo configurado o nosso Realme 7 5G. Com a capinha já aplicada, a case aqui de proteção, ó. A gente vê que ela é um pouco mais elevada do que a tela, que ela protege realmente muito bem. E aqui a traseira também, galera. Cheio de marca de dedo já, mas é normal. Mas ele esconde um pouquinho e ainda assim continua aparecendo bem aqui o lance de luzes da traseira dele. Continua bem bonito. Vou começar mostrando pra vocês o desbloqueio digital, que é realmente fantástico. Olha isso, cara. Olha a velocidade. É só esbarrar o dedo que ele já desbloqueia. Agora aqui o desbloqueio facial, ok? Cliquei aqui, olhou pra mim e já pisca, já a tela desbloqueado. Muito rápido também. Vamos acessar aqui as configurações, que eu vou mostrar pra vocês a parte de tela aqui da taxa de atualização. Refresh rate aqui de 120 Hz já ativado, ok? Você pode botar 60 ou 120, ou então a seleção automática, que é muito top. Galera, o aparelho é muito rápido, muito fluido. Eu não encontrei problema nenhum, bug nenhum. A Realme UI roda lisinha. Deixa eu abrir pra vocês aqui a atualização de software. Já estamos aí com a última versão da Realme UI Android 10, versão 111, 11, underline A.14. É a versão mais recente rodando. O aparelho todo em português, Brasil também, você não vai ter dificuldade nenhuma aqui nos ajustes. Não só nos ajustes, mas nos aplicativos também. É uma interface bem bonita e bem fácil de você utilizar, bem intuitiva, né? Poucos aplicativos aqui instalados. Ele tem o Game Space. Inclusive, uma diferença desse Realme 7 5G pra versão Realme 7 normal, sem ser o 5G. Esse cara aqui, apesar dele ter um processador melhor, ele não tem resfriamento líquido. Enquanto o Realme 7 normal tem aquele sistema de resfriamento líquido. Mas mesmo assim, esse cara aqui fez um trabalho melhor no AnTuTu, que eu já vou mostrar pra vocês. Vou abrir aqui o teste de AnTuTu que eu realizei. Já piscou na tela ali pra vocês. 321 mil pontos. O mais surpreendente disso é a temperatura dele. Olha isso. Não passou aí temperatura máxima de 29,9 graus. Cara, realmente eu segurei o aparelho na mão enquanto ele fazia o teste aqui de AnTuTu. O aparelho não aquece nada e ele não tem resfriamento líquido. É muito show isso. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui o teste de áudio. Vamos lá abrir aqui o YouTube. Colocar no nosso vídeo aqui padrão. Aumentar o volume. Cara, o volume é alto, hein? O giro aqui tá travado. Deixa eu ativar aqui a rotação de tela. Pronto. Aplica a pinça. Vamos ver a resolução aqui, a qualidade. 1080p. Muito bom. Já estamos aí no volume máximo. Vamos ver aqui o brilho de tela também. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Brilho de tela máximo. Tá aí, galera. Botei bem próximo aqui do microfone pra vocês poderem ver. Escutar, na verdade, né? A qualidade do áudio. E aqui sim, bem próximo da tela, da lente. Pra vocês poderem ver a imagem. É uma imagem muito boa, muito bonita. Cores vivas também. E o áudio dele é bem forte, tá? Só sai aqui embaixo. É um áudio mono. Mas de muita qualidade. Um áudio muito satisfatório. Beleza? E agora aqui vamos abrir o PUBG, que é o joguinho tradicional que a gente sempre mostra pra vocês aqui. Vamos lá, galera. Acessar aqui, configurações, gráficas, lobby, resolução HDR. Não, disponível em breve. Então, resolução máxima HD, alta, modo cinema e aqui ativado também. É isso. Vamos lá. Vamos girar aqui o nosso bonequinho. Esperar o avião pra gente fazer o teste de giro nele. Tá aí, galera. Nosso aviãozinho. Fluidez absurda. Lembrando que eu já tinha deixado ali ativado a tela, o refresh rate em 120 Hz. Olha que maravilha, cara. Que show, que show. Não vai engasgar, não vai travar por nada isso. Muito fluido, muito fluido. Top. Olha isso. Fantástico, fantástico. Muito bom. Aqui eu não tinha mostrado pra vocês as ferramentas, né? Eu tinha aberto só ali o menu de aplicativos. Essas são as ferramentas que já vêm pré-instaladas no aparelho. Gravador, bússola, calculadora, clonar o smartphone, tela bloqueada e previsão do tempo. Tirando isso, é só os aplicativos Google mesmo, tá, gente? Mais nada, mais nada. Interface bem limpinha e bem prática, né? De você utilizar. Vamos abrir aqui agora as câmeras pra vocês poderem ver aqui como é que é o aplicativo. Já fiz ali algumas fotos e vídeos e eu daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês. Mas vamos ver aqui o software de câmera. A gente tem a wide angle aqui pra foto, o zoom de 5 e zoom máximo até 10x, ok? Modo vídeo também a gente tem uma resolução máxima aqui de 4K a 30fps. Tem aqui a estabilização e aqui o modo max, ultraestabilização máxima. Modo noite, aqui modo retrato também pra você fazer fundo desfocado. Foto em 48 megapixels e no mais aqui a gente tem o filme Google Lens, lapso de tempo, digitalizar texto, ultra macro, câmera lenta, o modo pro e foto panorâmica, beleza? É isso, vamos lá rodar aqui algumas fotos e vídeos e a gente volta em seguida pra finalizar o vídeo. Eu posso ouvir a sua voz 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 Estamos aí galera, filmando com o Realme 7 5G a 4K 30 fps, o foco dele aqui rápido, sem nenhum tipo de estabilização ativada aqui, ok? Vou dar uma corridinha aqui agora, agora por outro lado, vamos lá, vocês veem a estabilização dele 4K 30 fps, ok? Agora aqui a gente consegue ainda aplicar um zoom, ó, zoom de 4, de 5, de 6, de 10, cara, zoom de 10x a 4K 30 fps, maravilha, muito bom. Agora aqui com a ultraestabilização máxima, tá? Ele tem a ultraestabilização que a gente ativa e depois você pode ativar a ultraestabilização máxima, que é essa daqui. Vamos lá, aí ele já reduz a qualidade para 1080, 30 fps, mas a estabilização fica monstra, olha isso, tô correndo aqui, tá? Olha que show, que show, muito top. O zoom a gente não consegue aplicar, a gente percebe que ele tá usando a câmera ultra-wide, mas muito bom. Aqui agora a resolução máxima da frontal, 1080, 30 fps, ok? Caminhando, vou girar e começou a chover, tá chovendo, hein? Dá uma corridinha aqui agora. Olha aí, cara, olha a patinada. Cara, eu ainda vou, ainda vou pegar uma dessa para vocês, eu vou estabacando aqui, caindo. Aqui, ó, HDR trabalhando, chovendo, hein, cara, chovendo. Vou passar agora para ativar a estabilização na frontal. Agora aqui, galera, com a ultraestabilização na frontal, a gente percebe que ele aproxima um pouco a imagem, deve fazer um crop, alguma coisa assim, né? Caraca, quase que eu estabaquei, vamos lá, vamos correr de novo. Olha a estabilização disso, cara, que show, que show. Vou para o outro lado agora. Olha a estabilização, monstro, monstro. Muito bom com a frontal. A gente vê que o HDR não trabalha, né, bem com a estabilização. Mas tá aí, pelo menos é um excelente recurso para a câmera frontal que a gente não vê em todos os aparelhos. Galera, curtiram o Realme 7 5G? Vou passar aqui o resumo dele para vocês, tá? As diferenças do Realme 7 5G para o Realme 7 na prática aqui. A começar do refresh rate da tela, esse cara aqui tem 120, quanto ao Realme 7 normal tem 90 Hz. Esse smartphone aqui também tem 6GB de RAM com 128, enquanto a versão 7 normal tem 8GB RAM com 128 de armazenamento, ok? E o processador desse cara aqui é o Dimensity 800 de 7 nanômetros, enquanto o Realme 7 normal tem um Helio G95 que roda aí a 12 nanômetros de tecnologia. Enfim, galera, de fato, são essas as diferenças e a questão também do resfriamento líquido que esse aqui não tem e o Realme 7 normal tem, ok? Mas foi isso, galera, fotos e vídeos eu achei muito bons, a estabilização que a Realme utiliza é muito boa também, traz uma estabilização excelente, principalmente aí na frontal, é algo que a gente não costuma ver em smartphones dessa linha, ok? E bateria dele, não preciso nem comentar, muito boa, a otimização de bateria da Realme UI também é excelente, galera. Foi isso, espero que tenham gostado do vídeo, todos os links aqui na descrição, quem quiser participar da rifa desse aparelho também vai encontrar aqui, não vai ter link por enquanto para quem quiser importar esse aparelho nessa versão 5G, mas eu vou deixar o link da versão do Realme 7 normal e dos demais Realme aí também do mercado que estiverem disponíveis, beleza? Mas foi isso, galera, muito obrigado, tamo junto, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu, fui! Tchau, tchau!